Diluz é a melhor pra pvp? Ela é, mas não pra você usar pra bater. A Diluz, de fundo azul, ela tem azul estrelado, né? Ela tem a passiva, mano, e a passiva dela é embaçada. Cara, basicamente a passiva dela dá ataque speed e você não precisa nem estar com ela equipado. É só você catar... Ó a passiva dela. Velocidade de ataque. Só dela estar equipada na sua outra mão, que nesse jogo você segura 3 espadas, né? Só de você estar equipado com ela em outra mão, você já ganha o buff aqui. Isso aqui é muito roubado, cara. É muito roubado.